Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amun Invest. Top 10 FIIs de base de R$10, fevereiro de 2022. Vamos saber mais, vamos lá. Então pessoal, antes de a gente saber melhor quais são os 10 melhores fundos de base 10, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. Você já investe em fundos imobiliários? Você tem algum desses fundos imobiliários baratinhos, entre aspas, fundos de R$10? Comenta que seu comentário é importante para a gente aí. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, nos ajude a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Contamos com 4.441, se você quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos a opção de membro, está gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul e saiba mais, tornando-se membro. Você vai fazer jus a diversos benefícios, principalmente sabendo que vocês estão financiando o canal. Até o final do ano, pretendemos tirar nossa certificação CEA. E isso aí pode ser uma grande forma de nos apoiar em busca desse nosso objetivo. Então, tornando-se membro, R$10 por dia. Você tem acesso antecipado a vídeos, grupo do Telegram. Você tem preferência quando pede vídeo. Ficaria imensamente grato. Se você também quiser apoiar o canal, você pode abrir uma conta por meio da corretora Clear, por meio do nosso link de indicação. Uma conta na Clear ou uma conta no PicPay. Na Clear, se você investir a partir de R$100, você ganha um bônus de R$70. E na PicPay, se você fizer um pagamento interno lá com cartão de crédito, acima de R$10, você ganha um bônus de R$10 e a gente também ganha. Então, você ganha esses bônus e a gente também ganha. Vai nos ajudar imensamente nos nossos objetivos aí. E eu ficarei imensamente grato. Vamos lá. Como que vai funcionar? É aqui. Eu não acho justo esse tipo de critério aqui. Contudo, me pediram para eu fazer os fundos de base 10. Então, aqui a gente vai colocar os de tijolos misturado com papel, misturado com fundo híbrido e assim por diante. Isso não é o justo, porque são segmentos totalmente diferentes, mas pediram para eu fazer. Como eu sei que tem algum pessoal aí que é novo, que gosta de fundos de base 10. Mas assim, eu vou sempre reforçar que, em tese, esse tipo de comparação não é muito justa, porque são segmentos distintos. Outro ponto que eu quero destacar é o seguinte. Por enquanto, eu optei por não trazer os fundos agros para cá de base 10, mas pode ser que nos próximos eu traga. Eu estou esperando entrar mais fundos de base 10 serem negociados no mercado. E aí, quando a gente tiver uns 15, mais ou menos, eu devo ver se eu aumento esse top aqui para os top 15. Vamos lá. Não é porque um ativo ficou em primeiro lugar que ele seja o melhor. E não é porque um ativo ficou em décimo que ele seja o pior. Isso aqui deve apenas ajudar vocês na tomada de decisão de vocês. Ainda mais com esse aqui que mistura tijolos e papel. Outro ponto é o seguinte. Note que eu estou dando um destaque maior para dividend yield acumulado, seguido de taxa cobrada e dividend yield. E depois liquidez, PVP e patrimônio não vai ter tanta importância. Ora, se você muda esses indicadores aqui com maior peso, você muda o peso entre eles, o resultado final disso aqui pode alterar. Então, por causa disso, cuidado. Aqui no vídeo, a gente não faz indicação de compra, venda, manutenção do ativo. Vamos à frente aí. Vamos lá. Outra coisa. 100 pontos é o máximo que um ativo pode ter, se ele ficar em primeiro em tudo. E 10 pontos é o mínimo que ele pode atingir se ele ficar em último em tudo. Além disso, de 100 pontos, a gente estima que os fundos busquem alcançar no mínimo 40 pontos, que seria a pontuação mínima adequada aí. Vamos ver como é que ficaram aí. Vamos lá. Então, em primeiro lugar, pelo dividend yield acumulado, a gente vê o VSLH com yield acumulado de 17,4%, seguido do VGHF, seguido de 14,48. McHF, 12,82. Tord, 12,35. Kizu, 9,80. Olha que interessante. Kizu, que é um fundo de fundos, tem conseguido bater o tão famoso aí, o MXRF. Até mesmo o BLMR está conseguindo bater o MXRF aí. Interessante esse ponto aí. Após o MXRF, a gente tem dois fundos novos aí. O BIM, que fez apenas dois anúncios. O primeiro anúncio foi muito baixo, mas... O segundo anúncio que ele fez já foi um anúncio surpreendente, já um anúncio bem positivo. Então, pode ser que esse fundo aí comece a surpreender no mercado. O APTO é um fundo de tijolo. Ele fez apenas um único anúncio e muito baixo. A gente tem que ver como que esse fundo vai se comportar. Mas, acredito eu que esse fundo possa ser uma boa alternativa e futura aí. E, note, mesmo um fundo novo com apenas um anúncio, se ele mantiver a média desse anúncio, vai conseguir ultrapassar o SCPF, que é um fundo de shopping. Que, por sinal, péssimo. E é uma das gestoras que eu não gosto. O relatório deles é de agosto. Eles não comunicam com o público. Por que você investiria em um ativo que ele não manda relatório para o público? Ele não conversa, ele não dá justificativa, ele não... Sabe? Então, e o yield acumulado do ano inteiro é apenas 2,52%. Então, esse aqui, para mim, já está bem, sabe? Bem decepcionante. Vamos à frente. Taxa cobrada. Então, em termos de taxa, o Versailles vem surpreendendo positivamente, cobrando uma taxa média de 4,36 aí para os seus gestores. MCHF, 6,29. O BIM, destaque positivo, com taxa cobrada de apenas 6,54. Kizu, 6,88. VGHF, 7,37. E aí, o destaque negativo aí, ó. Tord cobrando 12,22. BLMR quase nos 15%, que eu reputo ser inaceitável. E olha que estranho. Um dos pontos negativos para o SCPF não estar performando bem é porque, ora, o fundo está mal. E o gestor não abre mão da sua parte, não. Ele está cobrando direitinho. Então, hoje, o que o gestor está ganhando pelo fundo é quase 70% do que ele recebeu. E isso ainda é lá em agosto. A gente não sabe como é que foi em setembro, outubro, novembro, dezembro, que o fundo não conversa com cotista. A gente já está indo para fevereiro, e o fundo tem coisa de agosto do ano passado. Só por causa disso, sabe? Esse fundo, eu não investiria nele de forma nenhuma. É um fundo que desrespeita totalmente o cotista. E lembrando isso aqui, ó. 70% de taxa, o que hoje ele está recebendo de taxa, está representando 70% de taxa, brincadeira. O APTO não tem relatório gerencial ainda. Inclusive, quando chegar no slide disso, eu falo melhor sobre isso, tá bom? Então, ele não tem renda ainda baseada, não tem taxa cobrada ainda, não teve relatório. Vamos à frente. Dividend yield anunciado no último mês foi aquilo que eu falei. Então, o VGHF surpreendeu muito positivamente, com um yield altíssimo de 1,77, mas o Versailles com 1,26. E eu vejo gente reclamando desse tipo de yield aqui, pessoal. 1,26 é um altíssimo yield, não é um yield ruim. E assim, não é normal um fundo entregar só yield alto. É normal ter essa queda nos yields aí. Eu não estou preocupado com a mudança de gestão que a gestora teve, não estou preocupado com esse rendimento um pouco menor aqui. e estou super satisfeito com essa entrega aqui. Apesar de muita gente discordar de mim e não ter gostado, tá bom? Mas, para mim, está satisfatório. MCHF 1,20 de taxa e aquilo que eu falei, o BIM, apesar de novo, já teve uma entrega positiva seu segundo anúncio de 1,03. BLMR também fez um anúncio bem extraordinário de 1,02. O MXRF deu uma pequena recuperada, começando a entregar a 0,90. Vamos ver se ele vai conseguir manter isso aqui. Kizu também fez um anúncio bem positivo de 0,85. E o Tord, para os padrões dele, que eu acredito que isso aqui seja sustentável, deu uma decepcionada em estar se mantendo em 0,83. Mas ele tem potencial aí para a média, um pelo outro, ser maior que isso. E aí, como a gente viu, o último anúncio do SCPF foi de 0,41, por ser de shopping até que é aceitável, mas a média dele está muito ruim. E o APTO, com o primeiro anúncio aí de apenas 0,30. Mas, eu vejo isso aqui como normal e aceitável, tendo em vista que esse fundo é novo, e aparentemente ele não alocou 100% dos recursos que ele captou aí. Ele é um fundo de tijolo, é um fundo que pretende investir em aluguéis de apartamento, como o código dele mais ou menos sugere. Ele vai comprar apartamentos e vai alugar preponderantemente para pessoas físicas. Então, acho uma excelente tese. Inclusive, tanto o APTO quanto o BIM são fundos que pode ser que o teu traga tanto para a carteira pública, quanto para a minha carteira fechada também. Eu gostei da tese desses dois ativos aí. Vamos à frente. Liquidez. Então, liquidez aqui é um ponto de atenção. MXRF, por ser um gigante do cenário aí, é o fundo que possui maior quantidade de cotistas do mercado e também tem uma excelente altíssima liquidez. 7,6 milhões de negócios por dia. Uma altíssima liquidez do fundo aí. Seguido do VSLH, com uma boa liquidez também, de quase 2 milhões por dia. VGHF, 1,8 milhões de negócios por dia. O TORD, 1,2 milhões de negócios. BLMR, 818 mil de negócios por dia também. É uma boa liquidez seguida de Kizu. E mesmo o BIM sendo novo, já tem uma liquidez bem tranquila. 266 mil de negócios por dia. E o MCHF, com 133 mil, já é uma liquidez um pouco preocupante. E aí, os piores fundos aí. O SCPF, com 2 mil de liquidez por dia. E o APTE, R$31,00 de liquidez média. Ou seja, mais ou menos 3 cotas apenas sendo negociadas por dia. Então, a liquidez quase nula, né? Vamos à frente. Preço sobre valor patrimonial. Temos que estar atentos em relação àquilo que eu falei. O ser ativo dos segmentos distintos aí, talvez não fique tão justo essa métrica aí. Mas, né? O SCPF, com apenas 0,61 de PVP sendo negociado. Ou seja, 39% de desconto. E nem com esse desconto todo, eu me interessaria em comprar esse ativo. Tord, atualmente, está com PVP de 0,75. Isso aqui, para mim, está distorcido. Esse PVP, para mim, não é real. Ele deve estar com PVP de 0,89, 0,93, 0,95. Porque essa métrica, para mim, sim. Eu prefiro não pensar nela. E aí, sim. Daqui para frente, a gente vê métricas um pouco mais justas. Mas, Kizu, BLMR, MCHF, principalmente esses três, que são fundos hoje, que estão mais focados em ser fundos de papéis, fundos de fundos, na minha opinião também, são métricas que estão distorcidas. Então, para mim, esse PVP é maior do que apenas 0,95. O desconto é maior. O BLMR também, o desconto é maior. O Versailles, com 0,97 de PVP. MXRF, 0,99 de PVP. O BIM vem sendo negociado ao seu preço justo. E aí, os fundos estão sendo negociados mais caros. MCHF, 1,06. O VGHF subiu muito recentemente, 1,08. E o APTO, apesar de todos os pontos negativos, está sendo negociado a 1,11. Vamos à frente aí. Patrimônio que os ativos têm. Para mim, tem uma distorção no APTO aqui. Quando chegar nele, eu explico melhor isso. Então, o fundo MXRF é um gigante, tendo como portfólio 2,2 bilhões de patrimônio. O Tord já vem com um patrimônio bem robusto, de quase meio, meio bilhão. 452 milhões de portfólio. O Kizu também é bem grande por ser fundo de fundos. 379 milhões. E como eu disse, o APTO, ele captou muito. Ele captou algo em torno de 50 milhões. E eu dei uma olhada nos seus relatórios lá e vi que seu patrimônio é maior. Por algum motivo, está tendo uma distorção. E lá no Clube Fios, ele consta como patrimônio líquido de apenas 9 milhões. Mas, a minha humilde opinião, o seu patrimônio é maior que isso, próximo aqui de 50 milhões. Vamos à frente. Antes da gente ver os top 10 aí, quem ficou mais bem posicionado. Lembrando que isso aqui é uma série nova, ela não tinha no canal. E se tiver uma boa aceitação, a gente continua fazendo. Se dessa série de top 10, ela não tiver uma boa aceitação, a gente para de fazer. Eu só fiz esse vídeo porque eu tive muitos pedidos. Tive muitos pedidos aí pedindo para fazer algo nesse sentido. Então, eu optei por trazer para vocês. Se ela tiver uma boa aceitação, novamente, continuo trazendo. Lembrando que aqui não é muito ideal, porque está misturando fundos híbridos com fundo de fundos, com fundo de papel, com fundo de tijolo. É, sabe? Não vejo muito justas comparações, mas para quem tem fundos de base 10, fica aí a dica, tá? Lembrando que não é porque um fundo ficou em primeiro que ele é o melhor, que ele ficou em último, que ele é o pior. Por favor, deixa o like no vídeo, comenta para nós quais desses ativos de base 10 você tem ou pretende ter. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, ajuda a levar conhecimento e educação a mais pessoas. Like, comentário, compartilhamento é de graça, não custa nada, vocês vão nos ajudar. Se inscreva no canal, nos ajuda a chegar a 5 mil inscritos até o final de janeiro. Torne-se membro, 10 centavos por dia, não vai te onerar, é pouquinho, e para a gente faz muita diferença. Abra uma conta na Clear ou na PicPay, você vai ganhar bônus, e a gente também, e isso vai nos ajudar imensamente. Então vamos saber quais são os 10 melhores aí, vamos lá. Em primeiro lugar, de 100 pontos possíveis, o Versailles atingiu 90, foi quase um massacre aí, um ponto muito positivo, lembrando que os fundos devem atingir no mínimo 40 pontos. Então quem teve um destaque muito negativo é esse CPF, que eu não teria de forma nenhuma, e o APTO, que a gente precisa esperar mais alguns meses para ver como esse fundo vai se desenrolar. Então o APTO aí apresentou 13 pontos apenas, tem que ficar de olho aí para ver se ele vai começar a performar melhor. Mas Versailles atingiu 90 pontos aí, VGHF 76, MCHF 68, Kizu 61 seguido de TOR de 60, MXRF 57, e aí BLMR e o BIM, com apenas 50 pontos aí, mas ainda assim, uma nota bem aceitável. Vamos à frente. Como a gente não fez essa série no mês passado, a gente não teve a pontuação do mês passado, e a gente vai fazer a partir daqui, lembrando que a gente só vai manter a série caso tenha boa aceitação. Se o pessoal não gostar, a gente para de fazer. Então aqui vai acabar sendo a mesma posição que ali tinha. Então 10, 9, 8, 7, assim por diante. E nos próximos meses, a gente vai vendo como que os fundos vão subindo, descendo, vão se posicionando aí nesse ranqueamento. Eu espero que esse tipo de vídeo ajude na tomada de decisão, que seja um facilitador, mas que vocês não pensem ou encarem esse tipo de vídeo como indicação de compra, venda ou manutenção de qualquer ativo. Não compre algo porque o ativo ficou em primeiro lugar. Não compre algo porque eu, primo rico ou qualquer que seja influenciador, disse que gosta ou não gosta. Não faça a sua tomada de decisão baseado nos outros. Tenha você mesmo o poder de você decidir por algo. Por quê? Ora, o risco é seu. Se der algum problema, o risco é seu e o dinheiro é seu. Você que está pondo seu dinheiro e risco. Tudo bem? Espero que isso facilite. Espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Então, boa tarde e... Fui! Música 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 reimagined artlist.io artlist.io